Oh, 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 oh Estou remando contra a maré Não tenho forças pra controlar Emoções que desafiam minha fé Há um oceano dentro de mim Jesus, passei a noite sem dormir O mar estava agitado e o meu barco quase afundou Não tive forças pra dominar Pensamentos que o vento soprou Há um oceano dentro de mim Faz-me andar sobre as ondas Me chama pra contigo estar O meu barco é pequeno Em meio a esse imenso mar Mas se tu vens ao meu encontro Com uma palavra, só uma palavra Faz esse vento acalmar Jesus Tem dias que eu nem quero acordar Submerso em conflitos, tomado pelo pavor Não tenho forças pra continuar Caminhando por cima da dor Há um oceano dentro de mim Jesus Mas sei que tu não me deixas só Quando eu clamo o teu nome Tua mão me tira das águas Andas comigo Andas comigo Acalmas o vento E trazes paz pra minha alma Tua voz eu ouço dentro de mim Anda comigo Sobre as ondas É só o meu nome clamar O teu barco é pequeno Mas eu sou maior que o mar Eu estou indo ao teu encontro Com uma palavra, só uma palavra Faço esse vento acalmar Oh, mestre, o mar se revolta As ondas me dão pavor O céu se reveste de trevas Vem me socorrer, Salvador Jesus 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 Faz esse vento acalmar Jesus Jesus Faz esse vento acalmar Faz-me andar Sobre as ondas Me chama pra contigo estar O meu barco é pequeno Em meio a esse vento acalmar Mas se tu vence ao meu encontro Com uma palavra, só uma palavra Faz esse vento acalmar Oh, 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 oh Amém.